Boa noite, Tati. Dá uma olhada no meu perfil, diz como estou, vê o que eu preciso melhorar. Vem cá, que a Tati explica. Então, para um perfil de criador de conteúdo, de editor de conteúdo ter sucesso na plataforma do Quai, a primeira coisa que é necessária é um nicho específico. É um assunto específico, algo que você gosta de falar e algo que você tenha afinidade, e motivação para pesquisar mais sobre, quando acabar o seu conhecimento interno. Segundo, vai produzir a maior quantidade possível, com a maior qualidade possível daquele assunto específico. E terceiro, título na capa, vai trazer assuntos do momento compatíveis com o teu nicho, vai introduzir assuntos em alta dentro do teu conteúdo, e assim você vai ter um perfil de sucesso, o Quai adora criadores com identidade, criadores com padrão de edição, quantidade com qualidade.